Ô Rian, nós tá sem terra, ô caralho, não, 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 tá mec, tá mec, é o balaquinho Já fiz o macetinho, ela ficou viciada, eita morena charmosa, eita morena safada Não sei o macete dois e ela ficou gamadinha, agora é macete três e ela viajou na minha Agora é macete três e ela viajou na minha Eu tô viciada no teu macetinho, eu tô viciada no teu macetinho Vou quitar devagarinho, vou sentar devagarinho, vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Eu tô viciada no teu macetinho, eu tô viciada no teu macetinho Vou quitar devagarinho, vou sentar devagarinho, vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Tu vai sentar devagar Num macete do novinho Tu vai quitar devagar Num macete do novinho Num macete, num macete, num macete Num macete, num macete, num macete Num macete, num macete do novinho Ria no beat Só, só ri Só Já fiz o macetinho Ela ficou viciada Eita, morena charmosa Eita, morena safada Vencei o macete 2 e ela ficou gamadinha Agora é macete 3 e ela viajou na minha Agora é macete 3 e ela viajou na minha Quer hit? Eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou ficar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Eu tô viciada no teu macetinho Eu tô viciada no teu macetinho Vou ficar devagarinho, vou sentar devagarinho Vou jogando a minha rada no macetinho do novinho Tu vai sentar devagarinho No macetinho do novinho Tu vai ficar devagarinho No macetinho do novinho No macetinho do novinho No macetinho do novinho Ria no beat Só rir Sato Tá merda, tá merda Legenda por Sônia Ruberti